Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui é o Easy começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar passo a passo como criar o efeito desintegrado, que é esse que tá aparecendo aqui na tela agora. É um efeito bem interessante aí. É um efeito bem simples de fazer também. O resultado fica incrível. Então acompanha esse passo a passo aí. Bom, antes de começar esse vídeo, eu quero agradecer aqui imensamente aos 2.700 inscritos aqui no canal. Nós já estamos quase chegando nos 3.000 inscritos aí. Pra mim isso é uma grande marca aqui dentro do YouTube e isso me motiva cada vez mais. Então muito obrigado por você que já se inscreveu no canal aí. Tá sempre acompanhando os vídeos aqui. Muito obrigado aí de verdade. Aqui no canal, se você vir em playlists, tem 3 playlists aqui somente sobre a ferramenta Canva. Aqui eu tenho a playlist Aulão Canva, que são aulas completas aí sobre a ferramenta. Também tem uma playlist chamada Canva, com algumas dicas rápidas aqui pra vocês que estão aprendendo aí também. E a playlist Stories Animados, onde você vai aprender a criar eles aí, utilizando a ferramenta Canva também. Beleza? Pra gente criar o nosso efeito desintegrado, nós vamos precisar de uma imagem com fundo transparente, uma imagem PNG. Aqui na pasta de uploads eu já tenho essa imagem, então vou estar clicando nela aqui, pra me trazer aqui pra minha área de trabalho. pra gente criar o nosso efeito desintegrado, nós vamos fazer o seguinte. Primeiro nós vamos adicionar mais uma página aqui. Aqui nessa página nós vamos adicionar o elemento, que vai criar esse efeito de desintegrado. Então nós vamos clicar aqui em elementos, e aqui no campo de busca você vai pesquisar por splater, e vai clicar nessa primeira opção aqui. Esse primeiro elemento, ele é gratuito, basta você clicar nesse elemento aqui. Esse elemento ele vai permitir trocar a cor dele aqui, então esse recurso aí a gente vai estar utilizando aqui. Bom, aqui na nossa primeira página, nós vamos clicar aqui no fundo dela, vamos clicar aqui em cores. Bom, aqui o Canva nos mostra as cores presentes aqui na nossa imagem, e é isso que nós vamos estar utilizando aqui também, pra criar o nosso efeito desintegrado aí. Beleza? Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, é deixar o elemento splater, da mesma cor do fundo aqui da nossa imagem. Então eu vou alterar o fundo dessa imagem aqui, pra um cinza mais claro, pra ficar mais fácil de você estar visualizando aí. Então eu vou clicar nesse cinza aqui, e agora no elemento splater, também vou selecionar essa cor cinza aí. Bom, então agora eu vou estar copiando aqui esse elemento, e colando ele aqui na primeira página. Então eu vou apertar aqui o Ctrl C, e aqui na primeira página eu vou apertar o Ctrl V. agora o que eu vou fazer, é posicionar esse elemento, de forma que ele contorne essa parte esquerda aqui da minha imagem. Então eu vou estar posicionando o elemento aqui. Vou usar a tecla Alt, pra mim estar duplicando esse elemento de uma forma mais fácil aí. Então eu vou segurar o Alt, e simplesmente arrastar o elemento aqui, e ele vai ser duplicado aí. Agora que eu já contornei a minha imagem aqui com o elemento splater, da mesma cor do meu background aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar duplicando esse elemento aí. Bom, o meu elemento tá aqui, ele tá da mesma cor do fundo aqui, mas eu vou clicar aqui em cores. A primeira cor que eu vou selecionar aqui, vai ser a cor do cabelo, então é esse marrom aqui. Bom, então agora nós vamos posicionar o nosso elemento splater, aqui nas bordas do cabelo. Vou usar a tecla Alt, pra mim duplicar esse elemento de uma forma mais rápida aqui novamente. Agora a próxima cor que a gente vai utilizar vai ser o rosa, que é essa cor da pele aqui. Então nós vamos novamente duplicar aqui esse elemento. E aqui em cores, nós vamos selecionar a cor da pele aqui, que seria mais ou menos esse rosa aqui. E vamos preencher essa parte aqui novamente, com o nosso elemento splater aí. Agora a próxima cor vai ser a azul. Então novamente nós vamos duplicar aqui o elemento. Vamos clicar aqui em cores, e vamos selecionar a cor azul aqui. E agora nós vamos então contornar toda essa parte azul aqui. E agora nós vamos então contornar toda essa parte azul aqui. Bom, então é dessa forma que a gente cria o efeito aqui, desintegrado aqui na ferramenta Canva. Bem simples de fazer. Como você viu aí, a gente utiliza somente um elemento, que é o elemento splater. Nós podemos fazer isso também em texto, como eu fiz aqui. Fica bem legal também. Aqui no texto, pra ficar mais interessante, o legal é que você adicione poucos elementos nessa parte aqui do texto. Depois você vai intensificando e duplicando mais esses elementos aí. Um efeito bem interessante aqui. Gostaria que você deixasse aqui nos comentários o seu feedback aí. E o que você achou do efeito desintegrar aqui em criado na ferramenta Canva. Bom, e qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, vocês podem estar deixando aqui nos comentários também. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Forte abraço. 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 Forte abraço.